Sabadão na loja, hoje vou gravar vlog pra vocês porque é o último dia da liquidação, né, a arara já tá ficando vaziazinha E olha aqui o tanto de cabide vazio, hoje a minha mãe veio me ajudar, né Ah, e deixa eu mostrar aqui a nossa mesa, quer dizer, balcão, né, com as comidinhas E assim está o nosso balcão, queria ter feito mais coisas, mas foi um pouco corrido, né Aqui a famosa torta de abacaxi, gente, já tá partida porque o cliente não aguentou e já comeu E aí tem algumas pedindo, opa, deixa eu botar pra ficar A receita dessa torta, né, vou ver se a minha mãe passa pra vocês, tá bom E aqui eu fiz, eu fiz não, né, eu comprei pão de queijo e dadinho de tapioca Esse dadinho também tem queijo dentro, é uma delícia E coloquei café com leite, né, e aqui uma opção de suco, acabei esquecendo de trazer a minha jarrinha, ó Mas com a opção de doce e a opção de salgado na loja, né Menina, olha só, antes de viajar, ah, deixa eu contar um negócio pra vocês Olha essa bolsa aqui Essa bolsa aqui também que tá recheada, ó, de peças aqui da loja que a gente lá vem buscar Gente, aquelas bolsinhas de TNT, né, coube 14 peças aqui dentro É claro que é só ter short cropped, né, mas só pra vocês terem uma ideia de como cabe bastante coisa, viu Vale a pena fazer pra loja Agora eu vou dar uma organizada por aqui Tava tão quente que eu tive que colocar o ventilador também porque o ar não tava dando conta E isso ali no 18, tá? Imaginem só Ó, e aqui a arara de promoção já tá esvaziando, né E aí, depois de hoje já vou esvaziá-la E o que que vai acontecer com essas peças? É, vou postar de novo no grupo, né, pras meninas Tentar fazer umas fotos mais arrumadinhas porque foi na correria mesmo E o que não vender vai lá pra Shopee, vai a preço de custo mesmo E eu vou acrescentar só os 18%, né, ainda sobrou calça aqui Esse tipo de calça aqui, esse modelo, né, que é mais basiquinha Eu não vou mais vender na loja Quero vender só calças mais arrumadas, sabe? Essas daqui saiu muito pra voltar às aulas, né E aqui a arara de blusinha, short, tá bem pobrinho E aqui eu não preciso nem falar nada, né Olha só como tá essa arara, deixa eu clarear aqui Ó, tem muito cabide vazio Vou até gravar um vídeo pra vocês contando quantas peças eu tenho na loja, né E aqui embaixo também tem cabide de acrílico, ó, vazio E nessa caixa tem, sei lá, acho que deve ter uns 60 cabides pretos vazios, ó E agora eu vou dar uma organizada, né, porque vamos para o Braz e claro que eu vou levar vocês comigo E já tá pertinho de duas horas, ainda sobrou pão de queijo, né, da gente de tapioca E ainda tem bastante torta aqui, ó, tá fazendo sucesso, viu? Todo mundo querendo a receita Já recebi algumas minhas do canal Ó, e ali as bolsinhas de TNT O pessoal tá gostando muito, viu? Mas vocês estão amando Ah, e deixa eu mostrar como que tá ficando aqui a arara Ó, já tirei aqui as peças de baixo Que eu tinha colocado alguns jeans, né Ó, também que entraram na promoção E aqui eu coloquei os cabides Porque eu vou gravar um vídeo pra vocês Antes de fechar a loja Pra contar quantas peças, né, eu tenho aqui na loja Que eu sei que vocês têm muita curiosidade E também sobre os cabides que eu vou ter Ao todo, né, aqui na loja Vocês sabem que eu tenho três tipos O de madeira, o de acrílico que tá aqui embaixo E aquele mais lá na frente, pretinho, ó E aí eu vou contar as peças e os cabides, né Gente, já vou viajar pertinho já Bem aí na porta E eu espero que o dinheiro dê pra encher esses cabides, né Vamos orar E ainda nem deu tempo de passar nada na cara Mas eu tô muito feliz Porque tá bem corrido mesmo, né E já consegui vender muitas peças Eu acho que só hoje pela manhã Eu consegui vender mais ou menos Deixa eu ver Trinta, mais ou menos umas quarenta peças, né Isso é muita coisa Mesmo que sejam peças de promoção, né Que eu estava liquidando mesmo Mas tô bem feliz que já é dinheiro que eu consigo Pra investir, né Em nova coleção também Ah, eu nem contei pra vocês, né Sobre o tratamento Da Nina, né Acabei encontrando um site Que eu tenho simplesmente cinquenta por cento de desconto, né Comparado com o valor do medicamento aqui em Manaus É uma diferença muito grande, né E aí eu fiquei feliz porque, tipo Em vez de gastar mil reais Vou gastar, tipo, quinhentos reais, né Mesmo, acho que freste Era uma taxinha pequena Acho que de vinte e cinco Vinte e dois reais, mais ou menos Que ainda dá pra parcelar no cartão, né Então eu fiquei Imagina só a alegria desta pessoa, né Fiquei muito feliz E agora o homem mandou mais mensagem também Acho que eu vou receber umas três Eu fico com vergonha de pedir pra gravar, né Acho que eu gravei só uma lá no Instagram Pedi pra fazer bumerangue Vou ver se eu deixo aqui pra vocês verem Mas eu fico com vergonha, entendeu Mas as que vierem agora aqui de tarde, né Vou ver se elas estão Vou aparecer aqui pra vocês Ó, falei que eu ia pedir autorização pra gravar, né E ela topou Tô com a Cláudia aqui na loja Já comprou uma sacola Ó, gente Daquelas sacolas Que o Jiro me ajudou a custar também Tem loja online, né Loja online Gente, eu fiquei muito feliz Que ela decidiu abrir loja Depois de acompanhar os vídeos lá no YouTube, né Culpa dela, total E... Obrigada por ter vindo Tá bom? Eu que agradeço Agradeço sempre Eu fico muito feliz pelo fato Ela sempre tá orientando E ensinando E de alguma forma Acaba incentivando a gente também A perceber que a gente também pode colocar uma loja Pode vender Também pode daqui a pouco Passar a nossa experiência pra outras pessoas E eu acho que isso é muito, muito legal Então ela é uma inspiração pra mim E acho que pra vocês também Senão não tá eu assistindo agora, né E vamos finalizar esse expediente, né Já vai dar sete horas Olha ali como tá Essa arara E essa daqui Vocês lembram, né Tava cheinha, cheinha de calça Ó, vestido também E terminamos o dia assim E a outra arara assim Ó, muitos cabides vazios E aqui também, né Ó, muitos cabides vazios E eu fiquei com vergonha de pedir pra gravar com todas as meninas, né Mas eu vou deixar aqui do lado Alguns bumerangues Que eu marquei, né Que eu fiz com quem veio aqui à loja É só agradecer, tá bom A quem pôde vir hoje I am worn, I am weary Traveled, born, now retreating E algumas eu já conhecia, né Já tive o prazer de ter conversado antes E outras eu conheci hoje Fiquei muito feliz de poder receber vocês aqui na loja, tá bom Espero que a gente possa marcar esse café mais vezes E também quem não veio, né Que num futuro bem próximo Consiga vir me visitar também, tá E agora eu vou gravar um vídeo pra vocês Que muita gente me pergunta Tem curiosidade de saber quantas peças eu tenho na loja Vou contar agora E vou contar também os cabides, né Que eu sei que vocês me perguntam bastante E eu ainda não tinha feito essa conta por aqui Então vou fazer E aí vou só dar mais uma limpada na loja Já tirei ali, ó Tapete e cortina, né Pra lavar Minha mãe vai fazer a higienização pra mim E eu já vou deixar, acho que também aqui A vitrine Vou deixar as meninas peladinhas Já pra facilitar quando eu voltar E já montar a vitrine com as novidades, tá Beijo E até a próxima